Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sou com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare, o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque, às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então, é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então, eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o meu pai e a minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida em que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível. Ser amado também é possível. Mas esse amor só é... Ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro. É por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então, ela é imatura. E é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros. Que ela não precisa somente receber. Então, a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo. Mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo que pode ter sim, sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então, todos os dias não tem descanso isso. É diário. Sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós. Sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. É difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. sim. Gente que precisa se amar, se oferecer mais para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pergunta, ah, eu preciso me amar, eu acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso não. Também pode ser, sem problema. mas o exercício do auto-amor ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente pense também na dimensão sentimental porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Eu, quando eu penso o meu auto-amor eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto, isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem, isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. e que Deus nos abençoe nesse projeto. Que afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.